da velha igreja marxista ortodoxa. Mordaz refere-se, Koch, aos críticos que, baseados na doutrina marxista-leninista, a única a garantir a beatitude, confundiram de maneira indiferenciada os meus desvios. Enquanto o conjunto de enunciados sobre a vida socioeconômica do século XIX e inícios do XX, os trabalhos marxistas têm muito ainda para nos informar. Na medida em que dão-se nos campos filosóficos críticos, analisando as condições de possibilidades práticas e discursivas do capitalismo naquelas épocas, as investigações marxistas também oferecem muito alimento para o intelecto. Os trabalhos pessoais de Marx mostram uma profundidade especulativa que o equiparam aos grandes pensadores da cultura, ao lado de Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant e Hegel. No Capital e demais obras, encontramos intuições lógicas e ontológicas que descem até a raiz dos problemas vinculados à natureza, ao homem, à história. À semelhança de todos aqueles filósofos, Marx aparece diante de nós, sob a espessa camada de textos, ideias, fórmulas, produzidas sob seu impacto, mas com estatuto próprio, não raro, oposto aos seus enunciados originais. Entre o corpus platônico, de leitura difícil, cheio de complexos em trechos culturais e artísticos, exigindo conhecimento refinado sobre a vida helênica, especialmente no período clássico, e o platonismo, entre aspas, há diferenças de grandeza e hierarquia, deveríamos dizer, os platonismos. A obra platônica foi apropriada de maneiras diversas e conflitantes no helenismo, na Idade Média, na Renascença, nos tempos modernos. Em cada um dos seguidores, percebe-se a marca de Platão, mas os diálogos permanecem como fonte perene, não raro, ultrapassando em rigor e verdade, o tratamento que os discípulos dispensam à ética, à arte, à lógica, à política. O mesmo podemos definir para os demais instauradores de um campo teórico novo. Julgar Tomás de Aquino, através da escolástica tardia, é desastroso para a cultura católica e para a intelecção filosófica. O juízo sobre Marx e seus trabalhos não pode ter como instrumento de medida os escritos de Stalin, Jean Canapá, Roger Garrody, um líder albanês ou chinês qualquer. Querer expulsar Marx da cultura moderna é tarefa tão desprovida de sentido quanto às pretensões ortodoxas e marxistas de reduzir Kant, Hegel, Spinoza e outros à insignificância, com a desculpa de que foram idealistas e burgueses. No caso da forma produtiva e de apropriação capitalistas, embora as modificações tenham sido enormes, do século XIX até hoje, a informática, a cibermética, os campos teóricos das ciências físicas e biológicas, as matemáticas, enfim, todos os produtos do engenho humano tornaram-se infinitamente mais complexos, Marx ainda tem muito a dizer, sobretudo para os países presos às armadilhas do capital financeiro internacional. Mas nunca tomando-se seus textos de forma abstrata em si mesmos, como se entre as pesquisas de Marx em nossos dias, nada tivesse sido pensado em termos de análise crítica do capitalismo. Quanto às formações estatais, às burocracias, as estruturas econômicas e ideológicas geradas sob o patrocínio dos marxismos, o acúmulo de informações teóricas e empíricas sob as mesmas é enorme. Tanto na pesquisa universitária, quanto nas múltiplas militâncias, os métodos, os caminhos heurísticos, os dados se refinaram, ampliando-se muito nos últimos 20 anos. No tempo de alguns seminários, pois, jamais poderemos apreender a dimensão daquilo que a fórmula breve da propaganda chamou o totalitarismo. É falta de responsabilidade científica e política reduzir problemas englobando a humanidade, pelo menos desde a Reforma, passando pelo Renascimento e as Luzes, algumas teses desprovidas de substância. A cooperação entre pesquisadores e militantes, sem subordinar uns aos outros, pode ser frutuosa, evitando-se certa misologia praticada pelos segundos e certa altivez costumeira corrente nos primeiros. Se o marxismo estabelecido firmou-se como ortodoxia infalível sob o signo de Marx promovida profeta ou Deus, é incorreto cair no abuso oposto, demonologizar Marx e pensadores que produziram junto com ele. Marx não é cão morto, como Spinoza também não era na época em que sua filosofia estava em baixa, no prisma da popularidade. Não satanizar Marx também possui outro motivo, agora histórico. Quem leu os escritores que justificaram a contra-revolução após a derrota napoleônica, sabe qual a lógica por eles utilizada para negar os direitos humanos, a liberdade individual, as conquistas democráticas postas nas constituições escritas, nos códigos jurídicos estabelecidos em termos racionais. Todos eles exaltaram o reforço da autoridade política, no mimetismo da autoridade católica. Para todos eles, o Estado, ao invés de ser um meio, instrumento visando a liberdade universal, é um prius, algo eterno que independe dos atos humanos volitivos. As luzes, de quem o pensamento de Marx é herdeiro, foram um pináculo da afirmação racional humana, de maneira autônoma, face à autoridade estacional. Após o Termidor, com os poderes contra-revolucionários, controlando os negócios estatais de toda a Europa, através da censura, dos exércitos, da polícia, tomou força a caricatura das luzes e dos anseios democráticos como pura negatividade demoníaca. Os que desejaram a soberania popular foram apontados, pelos conservadores de todos os matizes, como filhos de Satã. Metternich foi um dos primeiros estadistas da restauração a denunciar o pensamento das luzes como um parto do diabo. Demestre, Donard, Donoso Cortes, Lamenet, todos os teóricos opostos às teses da Revolução Francesa, sempre iniciavam sua genealogia do mundo corrompido com a perda da autoridade. No princípio, era a maravilhosa comunidade cristã, diziam todos aqueles autores. nela, uniam-se poder e religião de maneira autônoma. A harmônica, desculpe. Com Lutero e o princípio satânico da liberdade individual da consciência, o Libre Xame, começou o parto do coisa ruim. O liberalismo seria o fruto do conúbio entre reforma e burguesia utilitária. O liberalismo e as luzes geraram a Revolução, quando as portas do inferno abriram-se totalmente. A Revolução Francesa gerou o demoníaco princípio da soberania popular, este, por sua vez, gerou o anarquismo que teria no comunismo seu aperfeiçoamento. Portanto, soberania do povo e razão ambos se unem na história que afirma a finitude de todas as formas institucionais. É contra esta tese laica, finita, que se voltam os autores contra-revolucionários que marcaram o pensamento do século XIX e do século XX no lado conservador. Bom, um autor justamente que exprime bem esta atitude, são dois autores, um é um helenista clássico, o Willamowitz Müllendorf. Ele faz justamente o elogio de Lenin. O que é Lenin? É esta personalidade dominadora que está segurando a força do Estado e assegurando a força do Estado. A segunda é Eduard Meyer, justamente um dos maiores críticos do pensamento de Max Weber e um dos maiores apologetas do Estado como essência eterna. E eles vêm justamente no Estado soviético saído da Revolução, no momento em que há um retrocesso revolucionário, eles vêm a prova evidente de que toda revolução é uma ilusão, a prova evidente de que o Estado é eterno e eles fazem o elogio da personalidade carismática que conduz o Estado, seja Lenin ou seus sucessores. O que eu queria dizer, terminando, é que nós não podemos de maneira nenhuma tratar o marxismo in vitro como se ele fosse um conjunto separado de representações, desligado da história e desligado da história da cultura sobre isso. Uma vez, num curso de pós-graduação da USP, uma colega minha, de quem eu gosto muito, mas que era na época trotskista extremamente afeita, dizia qualquer coisa sobre Stalin. E o professor Francisco Veford, muito conhecido dos senhores, dizia, cuidado, fulana, Stalin não nasceu em Xiririca da Serra. Na propaganda que nós vemos, nós temos essa redução do elemento histórico ao puramente anedótico ou ao conjuntural. Como se, de fato, a questão da União Soviética, se a questão da China, a questão do socialismo, a questão da história, se reduzisse a um jogo de personalidades ou a um jogo de intenções ou, simplesmente, como se o marxismo fosse, como lembra muito bem o Janot, como se o marxismo fosse apenas um bloco, eu diria, como se o marxismo fosse, de fato, um universal abstrato. Nós temos que perceber que para podermos entender alguma coisa do que está ocorrendo hoje em termos do mundo, nós temos que ter a grandeza de nos elevar ao nível da história mundial e não medir o nosso discurso ao nível de um japonês que anuncia o fim da história ou ao nível de um Bush ou ao nível de um teórico contra-revolucionário qualquer. Nós, não é porque, as experiências várias do socialismo estão passando por modificações radicais, não é por isso que o capitalismo se torna a fonte de libertação e a fonte de certeza teórica. Me parece que a demonologia de Marx, tal como está sendo feita hoje, é extremamente danosa para qualquer cultura. para qualquer cultura. Obrigado.